Não bate no corinho, eu gosto dele Tadinho Então gente, eu demorei pra fazer esse story agradecendo que eu tinha botado esses dias Essas roupas maravilhosas, esses shorts existentes que eu amei, tá? Porque eu ainda não sei quem é A pessoa a gente não conseguiu descobrir Mas muito obrigado Cara, olha que feio Só porque tá fazendo uma despedida, tá ali, ó Três copos, vai, bebe esse agora, vai, bebe esse Bebe esse Agora eu como sou uma pessoa super legal, tô bebendo suquinho Ah, olha Bola, olha Tudo bom? Basta o celular Chupinho do limão Foi muito sem querer, gente Tá? Porque ela foi entrar e eu fui Aí ela botou o braço e eu saí e mexeu o braço dentro Aí tá deu medo de enganar o E aí E aí E aí E aí E aí E a outra. Eu fui empurrar para entrar no banheiro e aí ela falou, não, você não vai entrar. E aí eu soltei e aí ela prendeu o braço. Eu gostei de todos esses caminhões.